Declarar imposto de renda demanda atenção e para quem é microempreendedor individual é necessário enviar os dados como pessoa física e jurídica. Há três anos a Natália optou por ser microempreendedora individual. Ela já estava investindo na venda de queijos e produtos da roça, quando decidiu que era hora de formalizar o negócio. O MEI me dá essa possibilidade de contratar uma pessoa e a outra questão, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver e precisar ficar afastada, o MEI eu consigo receber também. O prazo para o recolhimento do imposto de renda pessoa física 2022 começou no último dia 7 de março e na hora de prestar contas com o leão é importante ficar atento. Nem todo microempreendedor individual é obrigado a fazer a declaração. É preciso calcular o rendimento isento e o seu rendimento tributável no ano passado. O responsável pelo MEI é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física se recebeu. Rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil no ano anterior, caso não tenha recebido auxílio emergencial. Rendimentos tributáveis acima de R$ 22 mil no ano anterior, caso o MEI ou seus dependentes tenham sido beneficiários do auxílio. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Às vezes quando a gente vai fazer a declaração de microempresário individual, a pessoa é pega de surpresa que ela tem que pagar um imposto de R$ 7 mil, R$ 5 mil, e ele não estava contando, porque ele achava que ele só pagava aquele imposto de R$ 62 mil mensais e não teria que pagar mais nada. Ele tem que saber que ele está exercendo, nesse momento, duas funções, empresário e pessoa física. Ele tem que ter um bom controle da empresa dele, para ele saber o que ele tirou do dinheiro da empresa e passou para o bolso dele, pessoa física.